Eu separei aqui algumas perguntas que foram recorrentes e que eu acho que de bate e pronto eu posso resolver uma dúvida de vocês para que vocês dêem esse salto para o próximo nível e deixem de empacar em assuntos que são muito simples, tá? Vou começar, por exemplo, dica assim, não importa o tema, é muito louco isso, não importa o tema da caixinha que eu abro, sempre vai ter umas 30 perguntas, que na verdade nem é perguntas, é pedido, é... Beto, me ajuda a tirar foto de açaí? Beto, minha mãe faz coxinha, me ajuda a tirar foto de coxinha? Beto, me ajuda a tirar foto de pastel? Beto, me conta como eu tiro foto de bomba de chocolate? A pessoa, ela acha que simplesmente eu tenho 240 mil seguidores, ela acha que eu vou parar duas horas no meu dia para dar uma consultoria via áudio para ela, falando, ó, então, seguinte, pega, tá vendo isso daqui? Você pega a bombinha de chocolate, agora você vai montar isso, vai montar aquilo, você pode fazer uma foto assada, calma aí que eu vou abrir o Google, vou pegar as referências para você, senta aqui, vamos conversar. Cara, não tem como eu fazer isso para todo mundo, não tem como. E o que eu faço aqui no Beabá do Conteúdo, eu já dei essa aula. Tem uma aula que é justamente, eu não tenho criatividade, como que eu resolvo isso? Onde eu ensino você a buscar as suas referências para você ter ideias. E se você assistir essa aula que eu dei aqui no Beabá, que está disponível, está gravada, você vai virar essa chave e você vai ter ideias infinitas. Então, para quem tem mania de perguntar, Beto, me ensina a fazer foto de. Beto, me dê ideias para. Betos, me dê uma dica para. Não, eu nunca, ó, eu nunca vou responder essa caixinha, tá? Por quê? Porque eu ensino você a ter essa independência e saber ser criativo, porque senão você sempre vai estar dependente da minha cabeça, isso não está certo. Imagina, tá, eu vou lá, eu dou uma dica para você, tá aqui, foto de pipoca, ó, uma dica para você. Aí você vai lá, usa a minha dica, e aí? E aí, acabou? Não, você precisa ser independente. É a mesma coisa que em vez de ensinar um filho a andar, eu ficar toda hora carregando no colo. Não, você precisa andar, anda. Vamos lá, segunda dúvida. Beto, você usa ring light? Ó, todo mundo aqui sabe o que é ring light? Ring light é aquele anel de luz, ring em inglês é anel, light em inglês é luz, anel de luz. O anel de luz, o ring light, ele foi desenvolvido para fazer maquiagem, ele foi desenvolvido para você encaixar o celular no meio dele, ele está aqui, você faz uma selfie. Ele foi desenvolvido para esse tipo de coisa, mas não para tirar foto de comida. Ele é bonito para foto e para selfie, por quê? Porque deixa uma bolinha marcada no olho, e aquela bolinha fica brilhante, mostra o circulozinho, e aquilo fica bonito. A pele fica bonita, sedosa, para isso ele presta, mas para foto de comida não. O efeito que você quer dar, por exemplo, num bife, numa carne, num churrasco, num hambúrguer, não é o mesmo efeito que você quer na sua pele. A sua pele você quer ela lisinha. A carne você quer ver ela suculenta, você quer ver a textura da carne, você quer ver a batatinha frita crocante, você quer ver a calda de chocolate caindo. É diferente. Se você já tem um ring light, você pode usar como um quebra galho. Ele é como se fosse um abajur. Às vezes eu tiro foto aqui em casa, eu uso um abajur aqui, é literalmente um abajur que eu tenho, eu ligo ele e tiro as fotos de comida com ele. Eu ensino, na verdade, tem a luz ideal? Tem, você compra um softbox, coloca uma luz de LED, é como se fosse um abajur, uma cúpula virada com um difusor na frente. Depois a gente vai falar mais sobre equipamentos. Mas só ring light, fechar esse assunto, ring light. Ele é um quebra galho, mas se você não tem um ring light, não compre um ring light como se fosse, vou comprar uma luz para foto de comida, porque não é. Tá? Então, fechou? Mais uma dúvida da caixinha. Beto, como fazer câmera lenta sem ter um iPhone? A pessoa vê aqueles vídeos em câmera lenta, super produzidos, e fala, meu Deus, eu quero uma câmera lenta no meu celular. E aí, de repente, não faz, né? Porque ela tem, às vezes, um celular mais simples, que não tem um recurso, às vezes, de um celular super... Celular de 12 mil reais, não tem o mesmo recurso com um celular, por exemplo, de 500 reais. Não tem? Não, não tem. É fato que não. A foto você faz? Faz. O vídeo você faz? Você faz. Você faz um câmera lenta, slow motion, super definido? Cara, já é mais difícil você ter o mesmo resultado, mas a forma de fazer com um celular que não tem a função câmera lenta, é você baixar um aplicativo que se chama CapCut. Aqui, vou até escrever aqui para vocês. CapCut é o nome do aplicativo. Já dei o Enter, tá legal. CapCut. Você vai baixar esse aplicativo, esse aplicativo tem um modo velocidade, que você pode clicar no modo velocidade, e você pode deixar em câmera lenta. Só que se você reduzir muito, vai ficar aquele vídeo travado, meio bizarro. Então, você tem que baixar pouquinho só. Você não vai ter aquele mega slow motion, mas você vai ter um câmera lenta, tá? Então, assim, é mais ou menos isso. Baixa o aplicativo, aí sim você vai conseguir. O modo câmera lenta, os celulares mais simples, não tem. Assim, vou filmar em câmera lenta. Não. Qual é a distância mínima para não distorcer a foto? Pessoal, eu não sei direito o que a pessoa quis dizer com essa pergunta, mas, assim, distorcer é quando você pega, por exemplo, essa garrafa e essa garrafa fica tipo formato funil. Ela distorceu, meio que deformou a garrafa. Uma coisa é distorcer, outra coisa é desfocar. Eu não sei o que a pessoa quis dizer. Se ela quis dizer distorcer, eu sei o que ela quis dizer desfocar. Mas, assim, distorcer a foto, o que vai distorcer, não é a distância do teu telefone. A distância que eu estou não vai distorcer a garrafa. O que vai distorcer a garrafa é o ângulo que eu usar da minha foto. Se eu estiver retinho assim, paralelo, ela não vai distorcer. Por quê? Está reto, está vendo? Agora, se eu fizer assim, a lente do celular, ela tem um ângulo. Ela é angulada. Assim como tudo, assim, você pega, por exemplo, uma lente, está vendo que ela é meio, como é que é o nome? Sei lá, ela não é reta. Resumindo, fugiu a palavra agora. Ela não é reta. Então, sempre quando você coloca um ângulo 45 graus, que é esse mais ou menos que a gente está vendo, essa angulatura da lente, esse ângulo que ela tem, vai distorcer um pouco aquilo que a gente está fotografando. É normal isso. A gente consegue tirar esse ângulo no aplicativo. Então, a distância não vai mudar o quanto distorce, e sim o ângulo que você está usando. Por isso que eu falo, o melhor ângulo para quem está começando a tirar foto com o celular, é o ângulo de cima, um ângulo reto 90 graus. Por quê? Porque está tudo no mesmo plano, o seu celular está retinho, dificilmente as coisas vão distorcer, porque está um ângulo reto de 90 graus. Agora, se você começar a fazer outros ângulos com o seu celular, vai acontecer uma distorçãozinha de alguns elementos. O prato, às vezes, fica meio oval. É comum. Então, para quem está começando, esse ângulo de cima, 90 graus, ele é muito simples de usar. É mais fácil de se trabalhar. É mais fácil de criar o cenário. Então, para quem está começando, eu sempre indico, faz um ângulo de 90 graus, vai no feijão com arroz, vai ser mais fácil. Então, não é a distância que vai distorcer um elemento, e sim o ângulo que você está usando. Fechou? 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 Fechou?